Olá, povo lindo de Deus! Qual é o problema de um ímpio ou de uma pessoa que não está na presença de Deus fazer uma obra? Qual o problema de atrizes, atores famosos ou gays ou quem for pregar o Evangelho ou fazer a obra de Deus? Se todos fizerem, quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, aí o meu recado para esses grandes líderes cristãos, deixa o povo pregar o Evangelho. Jesus disse, quem não é contra mim está comigo e quem comigo não a junta espalha. Se Bruna Marquezine, Pablo Vittar, Juju Toddynho, Xuxa, Tami, Grete, se todas essas pessoas pregarem o Evangelho, glória a Jesus. O que importa é que o Evangelho seja pregado. Eu era travesti e chorava, clamava e pedia a Deus para me libertar. Então, vamos deixar de hipocrisia. Deixa o povo pregar o Evangelho, porque Jesus está libertando, salvando, curando e transformando vidas. Então, ao invés de ficar falando para as missões... Vamos fazer. Nós estamos aqui, olha, porque eu quero te contarmos, vim te fazer missões, largando os palácios, largando as conversas e vá trabalhar para Jesus. Deixa o povo, quem quiser fazer, Deus é quem confirma, quem desplica e Deus é quem convence. Obrigado. Beijo no coração. Deus abençoe. Amém. Amém.